O Gazi É o bicho porra Te deixo molhadinha, te deixo molhadinha Se tiver bem raspadinha O Gazi passa, passa, passa a linguinha Te deixo molhadinha, te deixo molhadinha Se tiver bem raspadinha O Gazi passa, ligou Piranha Filha da puta Me falou Que tem boa conduta Se precipitou Disse que é totalmente frágil Mas perante ao Garzin Ela pensa que isso age Mas perante ao Nenzin O beat parou aqui O Gazi É o bicho porra Te deixo molhadinha, te deixo molhadinha Se tiver bem raspadinha O Gazi passa, passa, passa a linguinha Te deixo molhadinha, te deixo molhadinha Se tiver bem raspadinha O Gazi passa, ligou Piranha Filha da puta Me falou O Gazi O Gazi O Gazi O Gazi O Gazi O Gazi